Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que normalmente a gente não fala, né? Vou falar sobre música aqui, vou falar sobre uma polêmica envolvendo o cantor Gustavo Lima. Ele tem feito lives aí, tem arrecadado alimento, dinheiro, álcool em gel, luva, máscara, um monte de coisa pra doar através das lives que ele tem feito no canal dele. E na última live que ele fez, ele ficou bebaço de madrugada, bebeu diversos tipos de bebida e aí por conta disso o Conar abriu um processo ético contra o Gustavo Lima porque existem medidas que precisam ser seguidas pra fazer, por exemplo, comercial de algum tipo de bebida alcoólica ou uma transmissão como ele fez, por exemplo. Inclusive, as empresas que estão patrocinando essas lives enviaram um comunicado público a diversos portais informando que as orientações que são passadas pela Conar foram encaminhadas para os artistas. Porém, nem todos os artistas seguem fielmente. E só pra vocês entenderem que isso não é uma perseguição com o Gustavo Lima especificamente, há um tempo atrás aconteceu algo similar com a Pabllo Vittar. Na verdade, não algo similar, algo muito menos grave, mas que teve de ter uma adequação porque em um frame de cerca de 5 segundos ali apareceu uma garrafa de vórica em um clipe da Pabllo Vittar com participação do Márcio Vito e o vídeo teve de ser limitado para maiores de 18 anos e teve de contê-lo ao aviso de Beba com moderação. Vários portais de música sertaneja estão dizendo que isso é uma perseguição com o Gustavo Lima porque a música sertaneja é perseguida, que isso, que aquilo. Tem portal, inclusive, dizendo que em lives que irão acontecer nas próximas semanas ou nos próximos dias eles farão esquenta, vão beber, inclusive, dentro do esquenta, vão tocar música, vão ficar bebaços, doidaços mesmo e vai querer ver se o canal, o YouTube faz alguma coisa. Eu queria avisar para esses portais, inclusive, que ficar bêbado, bebendo cerveja ou cachaça, seja lá o que for, dentro das diretrizes da plataforma do YouTube, pode levar os seus vídeos a serem ou desmonetizados, né, que é com aquele avisozinho amarelo, com a monetização limitada, ou, dependendo do conteúdo do vídeo, o seu vídeo pode até levar um strike. Eu vou falar para vocês um pouco mais sobre essa situação, porque o grave, na minha opinião, nessa situação é querer tentar criar uma vitimização de que estão fazendo isso porque é com o Gustavo Lima, que ele está ajudando as pessoas, isso não acontece somente com o Gustavo Lima, tá? Na época da Pabllo Vittar, por exemplo, eu lembro que várias pessoas criticaram a postura do Conar porque tanto clipes de funk, quanto o próprio DVD do Gustavo Lima, se não me engano, em Barretos, aparecem lá imagens de bebidas alcoólicas e não tinham essa limitação. Eu vou ler o que é que fala Conar sobre essa situação da bebida alcoólica, vou falar também sobre o que as diretrizes do YouTube recomendam, e já queria deixar claro aqui que não é uma perseguição ao Gustavo Lima ou a qualquer outra pessoa que esteja bebendo na live. O problema é que precisa se seguir critérios legais para poder fazer o que ele estava fazendo na live dele ao vivo. E se ele conseguiu ajuda, excelente, eu fico feliz em ter pessoas nesse momento ajudando, mas a lei também precisa ser seguida. E volto a dizer, o Gustavo Lima, ele não foi censurado, como ele está dizendo por aí. Ele vai ter de fazer algumas adequações no vídeo dele, na transmissão que ele fez da live dele, para o público maior de idade e também alguns trechos que não poderiam estar sendo exibidos por serem excessivos. E inclusive está claro na lei o que fala sobre isso. Eu vou falar um pouco mais com vocês sobre isso depois da vinheta. Lembra a vocês que se vocês gostarem do vídeo, lá no final, queria pedir que vocês deixassem like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente compartilhe aqui, mande esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, que somente assim você vai ajudar as nossas informações a crescerem. E também queria pedir a vocês que se quiserem colaborar com o nosso trabalho, aqui na descrição do vídeo tem as informações, e aqui embaixo também no botão Seja Membro do YouTube tem informação de como você pode apoiar o meu trabalho diretamente aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, muita gente está dizendo aí que o cantor Gustavo Lima está revoltado, que ele está sendo censurado pelo Conar, que ele está fazendo o bem e só porque ele e apoiador de Bolsonaro estão perseguindo ele. Eu já queria deixar de cara que essa informação é falsa, porque aconteceu algo similar no ano passado com a Pabllo Vittar, quando foi lançado o clipe Parabéns, onde tinha participação do Márcio Vitor e da Pabllo Vittar, e em um frame de cerca de 5 segundos apareceu uma garrafa de vodka ali, e como o público não tinha a limitação de idade, o Conar recomendou que houvesse uma classificação de idade para um público maior de 18 anos. A crítica na época que muita gente fez, por exemplo, a essa punição com relação a Pabllo Vittar, é que outros clipes, por exemplo, inclusive alguns clipes de funk, alguns clipes de sertanejo e até mesmo o DVD do Gustavo Lima, por exemplo, que foi gravado, se não me engano, em Barretos, apareceu o tempo todo lá uma garrafa de bebida e essa sinalização não tinha sido feita. Em momento nenhum foi dito, por exemplo, que a lei estava errada. Só foi pedido, por exemplo, que se aplicasse a lei para todo mundo. Tanto que a Pabllo Vittar decidiu não recorrer à decisão e seguiu as determinações que o Conar mandou. Carlito, mas não pode beber em televisão? Não pode beber em comercial? Não! Quem é de mais idade, por exemplo, vai lembrar que teve um comercial um tempo atrás que o Zeca Pagodinho deixou de fazer comercial para uma marca de cerveja e passou a fazer para outra. E no comercial tinham lá dois copos de cerveja e um era da antiga marca que o Zeca Pagodinho fazia o comercial e o outro era da marca nova. E aí veio uma multidão de gente gritando para ele bebe, 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 bebe e ele pegava o copo de cerveja e bebia. Isso podia acontecer no comercial antes. Hoje não pode mais. Só para vocês terem noção, eu vou deixar no primeiro comentário fixo aqui para vocês uma publicação que foi feita no Conjur que é um fórum sobre justiça e algo desse tipo para vocês acessarem onde vocês vão ver que lá em 2008 aconteceram algumas alterações nas regras da Conar e dentre essas regras estão, por exemplo, essa primeira aqui que é uma regra geral. Regra geral, por tratar-se de bebidas alcoólicas produto de consumo restrito e impróprio para determinado público e situações deverá ser estruturada de maneira socialmente responsável e sem se afastar da finalidade precípua de difundir marca e características vedada por texto ou imagem direta ou indiretamente inclusive o slogan o apelo imperativo de consumo e a oferta exagerada de unidades do produto em qualquer peça de comunicação. Por que isso teria que acontecer? Em especial para proteger os públicos que são menores de idade. Então, quem fez a live do Gustavo Lima segundo as próprias marcas de cerveja foram encaminhados para os seus respectivos patrocinados na live as determinações legais tanto das diretrizes do YouTube quanto da Conar então quem fez live devia saber se podia ou não podia beber quanto podia e quanto não podia beber e quem assistiu a última live do Gustavo Lima, por exemplo também a live do próprio Bruno da dupla Bruno e Marrone a live do Bruno e Marrone, melhor dizendo viu que teve um consumo exagerado de bebida então tem de haver uma adequação o que aconteceu, diferente do que o Gustavo Lima está falando não foi uma censura tanto que ele chegou a dizer que não faria mais live para não ser censurado ele não foi censurado existe uma determinação legal no nosso país que alguns conteúdos ou peças publicitárias não podem ser expostas abertamente inclusive aqui mesmo na plataforma do próprio YouTube tem as diretrizes que fala, por exemplo, sobre as políticas que não podem ser violadas dentro da plataforma do YouTube por exemplo, nudez ou contexto social conteúdo prejudicial ou perigoso conteúdo de citação ódio conteúdo explícito ou violento assédio e bullying virtual spam, metadados, enganosos e golpes ameaças, direitos autorais privacidade falsidade de identidade segurança infantil e outras políticas eu vou deixar tanto a questão desses links que eu estou citando para vocês aqui quanto também a questão da linguagem vulgar que está na parte de outras políticas e outras coisas que vocês vão ter acesso aqui por que eu estou fazendo questão de fazer esse vídeo? para deixar claro que não tem nada a ver com a perseguição com Gustavo Lima ele e os outros artistas podem e devem continuar fazendo lives para arrecadar dinheiro e ajudar outras pessoas só que os critérios legais precisam ser seguidos eu vou dar um exemplo para vocês no domingo passado eu fiz uma live aqui no meu canal com alguns amigos músicos para poder arrecadar um dinheiro para ajudar eles nesse período de crise aí que as pessoas estão sem poder estar saindo para tocar e foi arrecadado uma quantia só que assim que a live entrou no ar ela apareceu como um conteúdo restrito por direitos autorais o que isso queria dizer? que alguns conteúdos lá a monetização seria dividida entre o meu canal e entre os autores da música os detentores do direito da música melhor dizendo e outros que iriam pedindo de que eu tirasse a música do canal então eu tive inclusive de apagar a live por conta disso para não correr risco de levar um strike mas eu não vim aqui dizer por exemplo que o YouTube me censurou porque eu fiz uma live para ajudar os meus amigos músicos eles cantaram músicas de outros artistas e esses artistas vieram censurar os meus amigos músicos não porque isso é uma determinação legal eu inclusive tentei recorrer antes de tirar a live do ar explicando que era uma live solidária e que por conta disso eu estava seguindo alguns critérios e que também estava sendo atribuído os créditos aos autores da música aos artistas que cantavam aquelas músicas como intérpretes mas mesmo assim as disputas como a gente chama dentro da plataforma do YouTube elas foram negadas então ou seja os artistas, compositores e gravadoras detentoras dos direitos autorais das músicas não permitiram abrir mão por exemplo do seu percentual mesmo sendo uma live solidária vocês não viram eu vim aqui reclamar por exemplo que é um absurdo por quê? porque é uma determinação legal eles estão cobertos pela lei então se o Gustavo Lima se o Bruno Marrone e tantos outros artistas quiserem continuar fazendo live e quiser divulgar lá por exemplo a marca da bebida que está patrocinando eles eles precisam seguir o padrão determinado pela lei tanto que lá na defesa por exemplo da Pabllo Vittar no caso que foi compartilhado dela aí a defesa citou por exemplo também uma situação envolvendo o caso do Gustavo Lima que tanto que na situação da Pabllo Vittar lá muitas pessoas falaram também da situação do boteco do Gustavo Lima que tinha uma marca de uísque bem famosa também e que estava lá grande sendo divulgada por exemplo durante o DVD do Gustavo Lima que foi gravado se não me engano em Barretos e deveriam ter tomado as medidas legais para também acontecer um direcionamento da publicidade e também das diretrizes que devem ser adequadas a um vídeo da Pabllo Vittar ou então o DVD do Gustavo Lima o que está acontecendo aqui é basicamente o cumprimento da lei a live do Gustavo Lima não vai ser retirada do ar só para que fique bem claro ele só vai precisar fazer algumas adequações nós que trabalhamos na internet há muito tempo sabemos que existem as diretrizes do YouTube que a gente não pode falar algumas coisas que a gente não pode fazer algumas coisas porque a plataforma não permite e além disso existe também a questão por exemplo das diretrizes envolvendo as normas do Conar muita gente que está inclusive aí defendendo o Gustavo Lima criticou o Felipe Neto naquela época do negócio da discagem lá para as crianças ligarem para o número dele para visitar a casa dele e o Felipe Neto também foi advertido na época e teve de se adequar não é uma perseguição com o Gustavo Lima não é uma perseguição com o Bruno Marrone não é uma perseguição com o sertanejo tanto que eu vi somente um portal desses grandes portais de sertanejos deixando essa informação clara que o entretenimento é interessante ajuda é interessante mas também tem de seguir as leis e que não seria uma perseguição ao Gustavo Lima ou ao Bruno Marrone tá? Aconteceu isso com a Pabllo aconteceu isso com o Felipe Neto e acontece isso direto com outros portais eu citei para vocês aqui agora que as detetoras dos direitos autorais das músicas que meus amigos gravaram aqui ao vivo cantaram ao vivo aqui pediram um percentual por exemplo do que fosse faturado naquela live em monetização eu tentei entrar com a disputa como eu já falei porque o motivo eles não aceitaram aí eu vou falar que as gravadoras que os autores são desumanos ou que eles não tem direito de ter a parte deles é um direito deles eu tive de apagar a live aqui do meu canal porque enquanto algumas gravadoras queriam por exemplo dividir a monetização outros queriam que o conteúdo saísse do canal então para eu não ficar com nenhuma restrição no meu canal aqui quem é produtor de conteúdo sabe que existe um painel e a gente vê lá a questão dos flags os strikes que o canal leva eu fui e acabei apagando para não correr o risco mas não vim a público falar vocês estão sabendo disso aqui agora eu não tinha vindo a público falar que o YouTube me censurou ou que tal coisa censurou quando eu vim aqui por exemplo reclamar de algumas coisas do YouTube é porque tem coisas que eu estou fazendo que está dentro das diretrizes legais e que o YouTube questiona no caso por exemplo do Gustavo Lima além de não estar dentro das diretrizes legais do YouTube por exemplo porque o comportamento dele pode ser nocivo também fere as determinações do Conar é simples então quer fazer a live quer tomar sua cerveja lá faça tudo dentro do que determina a lei é simples assim sinaliza no vídeo para que idade o vídeo deve ser determinado por exemplo quando eu vou upar aqui meu vídeo no YouTube agora lá o YouTube pergunta o seu vídeo é apropriado para crianças eu boto que não que meu conteúdo não é apropriado e nem direcionado para criança por quê? porque eu falo às vezes alguns palavrões aqui mesmo que talvez sejam palavras vistas por alguns adultos como não sendo palavrão para criança pode ser o Conar pode interpretar isso como palavrão então eu boto que meu conteúdo não é apropriado para crianças tem uma opção no YouTube aqui que a gente direciona isso na hora de configurar o vídeo quando ele entra no ar então fica o recado para quem quer fazer live que não é perseguição que nenhum artista tá bom? deixa aqui o comentário de vocês se inscreva no canal compartilha esse vídeo e como eu sempre digo aqui no final cabeça vazia é oficina para Bolsonaro fica vendo os vídeos aí porque eu já fui